Oi, bem-vindos ao primeiro vlog de 2024. Hoje vai ser mais uma tentativa de fazer um conjuntinho fitness. É, pois é. Porque os que eu tenho feito por aqui deram mais ou menos errado. Comprei essa lycra aqui, ó. Parece que tá até molhada. Gente, será que é muito transparente? E aí, menina? Será que vai dar certo agora? Olha, eu comprei pra fazer isso. E só dá pra fazer isso com esse tecido aqui. Então, vai ser obrigado a dar certo. Então, isso aqui é uma tentativa. A gente vai ver se vai dar certo. E vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão acompanhar. Como medida, eu vou usar essa calça aqui minha, que ela é ótima. Ela fica super bem no meu corpo. E aí, eu vou reproduzir, tentar, né? Reproduzir exatamente idêntica. Dobrei meu tecido e dobrei minha calça. Tá aqui, ó, na dobra. E aí, eu vou cortar assim. Aqui eu tô cortando a parte da frente, mas essas calças, eu já aprendi. Eu acho que eu já aprendi. Primeiro você corta tudo igual, assim, ó. Vou cortar aqui reto. Depois eu defino qual é o lado da frente, qual é o lado das costas. Você pode me dar licença, meu querido? Pode? Não? Não? Então tá bom. cortei o outro lado, como se fosse o lado das costas. Igualzinho o lado da frente. Eu deixei passando um pouquinho aqui. Porque o lado da frente, eu percebi, nessa minha calça, que ele era um pouco menor do que o lado das costas, né? O lado das costas e um pouquinho, assim, pra dentro. Pra cortar o cois, eu dobrei assim, ó. Medir assim, também, no cois aqui, dessa minha medida. E aí, eu só vou cortar aqui e depois ver qual a circunferência necessária. O topzinho eu vou fazer que nem esse. Esse aqui eu forrei com outro tecido, que é tecido de forro, próprio pra forro, porque o tecido desse não deu. Mas esse aqui vai dar pra fazer todo duplinho com o mesmo tecido. aí, eu vou dobrar e cortar. Já cortei o topzinho, eu cortei ele só esse mesmo de alcinha, porque é o mais confortável. Tem um pouco busto, então pra mim, assim, tá ótimo. E eu estou montando um bloquinho aqui com as peças que eu vou fazendo. Desenho do meu jeito, tá? É tudo torto mesmo, porque eu não sou nenhuma profissional. Mas eu quero, eu quero, sabe, montar ele todinho, com todas as peças que eu for fazendo, que eu consegui desenhar. Eu vou montando aqui. Eu cortei o meu topzinho, esse aqui, ó. Todo por esse, que eu também já cortei pro outro que eu tinha, que eu fui fazendo, medindo no meu corpo. Eu sou assim, eu desenrolo do jeito que dá certo. Costurei aqui nas laterais. Eu tinha começado a costurar no overlock, mas aí desenfiou da agulha. Eu não sei colocar de volta. Aí daí zigue-zague e costurei reta aqui, assim. E agora, vou fazer isso aqui, ó. E vou baixar essa costura, cortando aqui pra delimitar o lado da frente. Porque até agora eles estão iguais, não tem diferença entre o lado da frente e o lado das costas. Como esse tipo de calça eu não abri aqui na lateral, ela só vai ter essa costura aqui da perna, que traz aqui pro fundo e vem aqui pra outra perna. Ela não tem abertura aqui, lateral. Primeira prova. E graças a Deus, a primeira prova já deu certo. Assim, tá perfeita? Não. Mas tá quase. E é isso. Te vai ganhar sempre. Essa parte aqui do coiso, eu tenho muito que melhorar ainda. Mas vai dar certo, tá melhor, né? É isso. Mas deu certo. O lado da frente ficou um pouquinho menor do que o lado das costas. Aqui, ó. O lado das costas veio um pouquinho pra frente. O que eu tinha visto aqui na minha medida era assim também. E é isso, galera. O topzinho, eu coloquei ele aqui, ó. Direito com direito. Porque eu consegui tecido pra forrar. O tecido deu pra forrar ele todinho. E aí eu vou passar aqui, ó. Aqui e aqui, assim. Nessa parte de cima. Tô decidindo ainda se eu passo também na lateral. Ou se eu embuto a lateral. Tô decidindo. Ele tá ficando assim. Aqui a frente, ó. Toda duplinha. E aqui as costas também. Como é que eu tô fazendo pra embutir? As costas também são dupla. Ó. E aí eu abri ele todo e costurei ele assim. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou costurar ele assim. Vou botar as alças aqui pra baixo. Cor escura é difícil pra visualizar. Mas é assim. Já fui pra academia e já voltei. Testando a roupa pra saber se deu certo. E eu não sei se eu gostei. Vestir provando tinha dado certo. Mas aí depois não deu mais certo. Não sei o que foi acontecendo no meio do caminho. Isso aqui é isso que a gente tem pra hoje. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não sei. Fiquei o questionamento. Então um beijo. Até a próxima.